O profeta Isaías Em Isaías 30, 20 e 21, somos comparados a estudantes que são ensinados por Jeová. Nosso Deus nos ensina de duas maneiras. Isaías diz qual é a primeira. Você verá seu grandioso instrutor com os seus próprios olhos. Aqui é como se o instrutor estivesse na frente dos estudantes. Isaías menciona outra maneira de Jeová nos instruir. Ele disse, E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo, Este é o caminho. Andem nele. Isaías 30, 21 Aqui Isaías descreve a Jeová como um instrutor atento que anda atrás de seus estudantes e aponta para a frente, mostrando o caminho que devem seguir. Hoje também ouvimos a voz de Deus atrás de nós. De que maneira? As palavras inspiradas de Deus foram registradas na Bíblia há muito tempo. Então, quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos ouvindo a voz de Jeová atrás de nós. Como podemos tirar o máximo de proveito das orientações que Jeová nos dá através da organização e da Bíblia? Primeiro, Isaías disse, Este é o caminho. E depois ele acrescentou, Andem nele. Isaías 30, 21 Então saber qual é o caminho não é tudo. Nós também precisamos andar nele. Através da Bíblia e das instruções que recebemos da organização, aprendemos a fazer o que Jeová quer de nós. Jeová também nos ensina a aplicar o que aprendemos. Para perseverar com alegria em nosso serviço a Jeová, precisamos saber qual é o caminho e andar nele. Só assim Jeová vai nos abençoar. Temos o grande privilégio de sermos ensinados por Jeová. Ele faz isso nos dando orientações claras por meio de sua organização. E somos muito gratos por isso. Recebemos instruções de muitas maneiras. Por exemplo, nas reuniões, nos congressos, nas publicações e no JW Broadcasting. Tudo isso nos ajuda a perseverar com alegria em qualquer provação que enfrentemos.